Aqui em Manama, ele encontrou o demônio. Só que de uma forma, que não são os 72 da boete. Não são a maneira do satanismo, como propriamente dito. Mesmo porque as pessoas nem sabem o que significa satanismo, né? Satanismo nem existe no hebraico. Não, a palavra shaitan, ela tem origem árabe. E não significa espírito, significa adversário. Apenas adversário. Quando uma pessoa fala que ela é satanismo, ela é só apenas o adversário do cristianismo. Ou adversário do que ela seja o que for. Porque você não vai encontrar essa palavra na Bíblia. Eles colocaram, mas ela não existe lá dentro. Porque se tá em hebraico, aramaico e grego, como é que pode estar uma palavra árabe lá dentro? Não pode. Aí a gente vê, supostos sábios, né? Sábios da internet, porque na verdade você olha... É, só a pessoa que não tem conhecimento, engole as asneiras que as pessoas ficam falando aí, em busca de like. Por isso que eu digo, e vou repetir, espírito verdadeiro. E não, dá para a pessoa. Um meio de sustentação, que ela não precise viver da religião. E não.